Adeus as aulas Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Volte pra casa, Alfinho Você não pode ir à escola comigo Agora volte pra casa Volte Alfinho, vá pra casa Você sabe que não pode ir à escola comigo Vá andando agora Vá, vá, isso, assim aqui é, cachorrinho Bom dia, dona menina Fora da minha escola, seu cão Vamos, caia fora Agora, seu sabidinho, estenda sua mão Oh, não, nada disso Ainda não terminaram as aulas Agora todos abram o livro na página 14 Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia Uma vez nesta semana que eu preciso te castigar O que você teria a dizer? Que ainda bem que hoje é sexta-feira Bom dia, bom dia, bom dia E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora você vai ficar de castigo no canto Parem com as risadas Vocês parem de rir Parem Agora, turma A nossa lição de geografia de hoje Nos transporta até o Egito Au Silêncio Se eu ouvir um barulhinho a mais Não vai haver recreio O filho vai embora Eu vi você brincando com o seu cão Agora estenda a mão Recreio Voltem Voltem Eu não ordenei recreio Tchau 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 Puxa vida, o chefe vai sair da cidade e quer que a gente tome conta do cachorro dele. Ele já vai chegar. Eu não vou ser babá de cachorrinho nenhum. Mas é o cachorro do chefe. E o meu emprego? E o meu carpete? Mas eu sou um filhote. Aqui está a tigela e a coleira. Entre, garoto. Ei, patrão, qual é o nome dele? Oh, pelo amor de Deus. Está bem você, seja lá qual o seu nome. Fora da minha cadeira. Oh, meu Deus. Úrsula, leva essa fera pra longe de mim. Ah, mas qual é o nome dele? Eu não sei o nome dele. Oh, aqui, parceiro. Aqui, Duque, Rex, Calzinho. Oh, ele é tão bonzinho. Oh, pelo amor de Deus. Quer levar ele pra cozinha e arrumar um osso? Eu não posso ficar aqui pendurado o dia todo. Vamos, Fifi. Vamos até a cozinha. O cachorrinho quer comidinha. Vamos ver se arranjamos um osso gostoso. Aí está. Ei, largue-se. Perdiu, seu cão. O que é isso? É o nosso jantar graças ao cachorro do seu chefe. Escute aqui, seu cachorro atrevido. Alô? Alô, como é que você e Gracinha estão se dando? Você ligou pro número errado. Aqui não tem ninguém com o nome de Gracinha. Pois é melhor a ver aqui, o patrão. Gracinha é o meu cachorro. Oh, essa Gracinha. Ah, ele está muito bem, chefe. Muito brincalhão, caladinho. A gente está se divertindo muito. Certo, eu vou pegar a Gracinha amanhã. Certo, até logo. Ah, pra fala é daqui. Puxa vida, mas olhem só o que ele fez. Olha, escuta aqui, seu... Vamos, Gracinha. Quer um mocinho? Então, venha pegar, hein? Vou deixar ele trancado até o patrão voltar. Ah, eu vou deixar ele trancado. Ei, pai, olha o que o Simão me deu. Quer ver? É um gatinho. O que está a ver? Alô? Ah, meu Deus! Não, seu chefe ligou. Diz que vai voltar daqui a um mês. Ah, 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 ah. É hora de passar outro desenho. Picolino Som Pauleira é isso aí Uma distribuição MCA Versão Brasileira BKS Eu vou acabar com esse barulho Eu tenho uma pequena, ela é esquimó Vem lá no norte, onde o vento até dá dó Para numa casa de gelo e de neve Mas ela é fria, oh, não, 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 não Rasta o seu pé, tente mais sem fazer Vira rei de padrão, vai ficar com o pé quebrado Tarem! Chega com isso! Estou tentando dormir! E além do mais, eu detesto esse tipo de música! Puxa! Que cara ranziza! Estraga a fiesta! Acho que vou ouvir o noticiário B.S.Q.I. Mal, a sua rádio Hollywood está procurando um novo conjunto musical Uma turma com algum lance novo Um lance novo? Ah, que tal um urso cantor e um pinguim? Puxa vida, já estou vendo eles no levedo de cerveja a go-go Arrasta o seu pé, quente mais sem manzé Girando e timado, bate carco o pé quebrado Vou ganhar uma fortuna! Vou pegar primeiro o pequenino E depois volto pra pegar o urso Eu fui dar um passeio de tremor Batia o queixo de dar-nos Ela se aconchega com todo esse frio Mas ela é fria! Oh, não, 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 não! Venha! Vamos lá, amiguinho! Socorro! Jogue alguma coisa! Não, 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 não! Dançamos a noite inteira Ouvindo a samba pleira Nela tava de biquíni plantando um paradeira Mas ela é fria! Oh, não, 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 não! Não, não, não. Não, não, não. Vocês gostariam de ir para a Hollywood, a terra da fama? Basta assinar este contrato. Puxa, um contrato. Por que não disse logo? Ei, onde é que a gente assina essa coisa? O que há, picolino? Ah, sim. Ah, um momento, senhor. Não gostaria de contratar uma baleia cantora? Baleia cantora? Me conta mais. Ouça. O escritor, e aí? O fonógrafo? Oh, não. Fui enganado. Eu quero sair daqui. Ei, ei, eu quero sair daqui. Estão me ouvindo? Eu vou matar aqueles cois. A vida é uma beleza pra quem é esquimó. Você dança em conjunto ou dança até só O frio é de rachar, o frio é de tornó Mas ela é fria, oh, não, 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 não Arrasta o seu pé, quente vai ser panzé Gira ritmado, não vai ficar com o pé quebrado Oh, é hora de outro desenho do pica-pau. Vamos! Este dia é da cárcere Uma distribuição em ICA Versão brasileira decresce Oh, a aerovia sanguessuga é o melhor jeito de voar O presidente da companhia vai ficar sabendo disso, viu? Montanhas dos armas Cuidado com balas de rincos perdidas Olha, ninguém chama o meu rastreador de um molenga e cheio de purga E além do mais, ele é duas vezes melhor do que esse seu vira-lato rolosinho Você toma cuidado com o que diz Vai deixar o meu cão com um complexo de inferioridade Calma, amigos Isso não é jeito de resolver uma contenda Ele tem razão, Rufo A prova do pudim de beterraba é só comendo Oh, Gé Então eu vou demonstrar Marilão Traz o esquilo pra mim, cumpade Azulão Vai me apanhar num alce, vai? Ele demorou um bocado Amarelão, vai ver se me arranja um urso pardo Anda Também esse urso aí não é grande coisa, não Azulão Arara, vamos parar de brincadeira Olha, tenho que admitir que um desses daí a gente não vê muito, não Mas em matéria de ave, como é seu cão, hein? Com ave? Ora, ele é o único rastreador dessas colinas Amarelão, vai me buscar um pássaro Puxa, eu fico com pena de um pobre pássaro e numa noite pisco Ah, eu sou um pássaro Ei, alguém perdeu um cãozinho mequetrefe por aqui? Você chama essa coisinha lamentável de rastreador de pássaro Azulão, vai buscar um pica-pau, vai? Não fica aí parado, seu Vá atrás dele, uai Uai, uai Uai, uai Uai, uai Uai Uai, uai Uai, uai Uai, uai Uai, uai Olá, rapaz, estou Música Música É o meu cão, o azulão. E aí o meu belo amarelo. Música E esse é a pestinha do pica-pau. O amarelão encurralou ele. O azulão tá em cima dele. É isso aí, amarelão. Ô, azulão. Música Eu sou um cachorro mais acovardado que esse cachorrão feioso aí, seu Rufo. Isso é uma mentira deslavada, Zé. O seu cachorro tá bem mais inguído que o meu, uai. Não, senhor. O seu é que tá mais. Não! Não, pai, suarco. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Música História boa pra cachorro. Uma distribuição MCA. Versão brasileira BKS. E aí, Duffo, meu amiguinho, senta. Roda. Fija que morre. Muito bem, agora fale. Música Muito bem. Que amiguinho. Agora vai buscar o jornal pra mim, vai. Então, roubando jornais, hein? Venha comigo. Música Quieto, seu cachorro feio. Quieto, eu vou aí e te arrebento. Cachorrinho, eu quero um osso. Senta. Rola. Fija que morreu. Vala. É, é, é. Ha, 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 ha. Volte já aqui, seu... Poxa, pra onde foi o cachorrinho? Aqui, Dupe! Volte já aqui! Olá, moço. Ei, você tem um cachorro aí? Ah, é claro que eu tenho. Pois manda ele pra cá. Saindo um cachorrinho e uma mostardinha. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos ao divertido show do Pica-pão. Poxa, vou roger um lugar pra assistir. O carinho é engraçado. Mas antes, uma mensagem dos nossos patrocinadores. Não vamos embora. Ah, esse carinho me mata. Já provou a torta gançosa da mamãe gança? Hum? Ha, 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 ha! Aaaaaaah! Dormi, neném, que a cuca já chegou. Mamãe foi a feia. Shhh! Shhh! Cute-cute! Aaaaaah! Vai embora daqui! Aaaaaah! 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 Te peguei agora. Vamos embora, Dutton. Ei! Estou preso. Me solta daqui. Eu desisto. Desisto. Chegue o seu cão. Eu não quero mais levar ele. Senta. Bonitinho. Rola. Agora fala. Ficha que morreu. É isso aí. Cartoon Showtime. Cartoon Showtime. Here comes Woody. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. Pica-pau. Traição no deserto. Uma distribuição M.C.A. Versão brasileira B.K.S. Bom dia, amigos. O nosso primeiro candidato hoje no concurso é aqui... O amigo Pica-pau. Vamos lá, Pica-pau. Eis a pergunta que está valendo um prêmio. Pense bem. Pode nos dizer quem construiu a arca? Exatamente. Noé construiu a arca. Você acaba de ganhar um carro novo. Uma viagem ao oeste. Mil dólares em dinheiro. Meus parabéns. Puxa, mil dólares. Ah, esse dinheiro ficaria bem comigo. Hum, isso exige um plano. Ele vai viajar para o oeste com aquele carro novo. Levando uns mil dólares. Daí vem ele. Puxa, um caroneiro. Pode entrar, amigo. Obrigado, amigo. Tem um cigarro. Sinto muito, não fumo. Não, não faz mal. Este barulho não é bom sinal, amigo. É melhor você descer e dar uma olhada. Até loguinho, otário. Ah, mas que miserável trapaceiro. Sem vergonha, traz chueio. Mas que gracinha. Oi, boneca. Entre. Que beleza de cabelo. Mas que truque baixo, que sujeitinho traiçoeio. Aí vem ele novamente. Vou ver se é que desmaiei e ele terá que parar. Ah, eu acho que atroperei alguém. Vou voltar para ajudar. Está parecendo meio atropelado. Vamos, quer uma carona? Ele vai aparecer a qualquer momento. Oh! Muito bem, seu pica-pau metidinho. Passe a bolsa para cá. Vamos? Ainda estou com o meu dinheiro. Pari, buraco, na estrada. Pari, buraco, na estrada. É, o carro A atinge o raio eletrônico B, fazendo a mola C acionar a luva de box D, acabando com esse pica-pau. Oh, aí vem ele. E aí vem ele. Puxa, como estou faminto. Aqui está, jovem. Aqui está seu almoço grátis. Ah, meu Deus, eu acho que eu comeria um cavalo hoje, sabe? Otário! Isso não tem graça nenhuma. Você já teve a sensação de estar sendo seguido? Mãos para o alto, otário. Me dê esse negócio aí com dinheiro. Banco injetado. Eu vou contar até três e vou atirar. Um, dois, três. Soca! É hora de mais um desenho, viu? A família Ursa. Assim, não há carpete que aguente. Uma distribuição MCA, versão brasileira BKS. É, eu acho que vou tomar um cafezinho e assistir televisão. Muito bem, querido. Deus do céu! O que foi que houve? O que houve? Eu tropecei no buraco do carpete. Foi isso que houve. Eu vivo dizendo a você faz dois anos, Ursula, que precisamos de um carpete novo. Ursula, eu já decidi. Hoje mesmo vou comprar um novo carpete. Ah, muito bom. Eu vou levar esse. Ah, quanto é que eu lhe devo? Ah, o carpete custa 200 dólares aqui na loja. Mais 7,50 para entregar, mais 12 para instalar e... Ei, espere aí. Eu mesmo vou levar, eu mesmo vou colocá-lo. Só quero uma caixa de taxinhas. Pois bem, são mais 10 centavos. Aqui está. 200 dólares e 10 centavos. 12 dólares para colocação de carpete. Você deve achar que eu sou algum bobo. Ei! Senhor, mais 40 dólares pela vitrine. 7 dólares e meio pela entrega. O que aconteceu? Oh, senhores. E aqui está uma multinha. Ursula, Ursula, abra a porta. A hora, eu mesmo vou abrir. Oh, mas pelo amor de Deus. Mussolino, me ajude a carregar os móveis para fora. Está certo, pai. Quando eu contar três, pode levantar. Seu batalhão. Pague com as brincadeiras e trate de colocar o carpete. Calma, Mussolino. Eu vou pegar o carrinho. Mas vá de pressa, eu não aguento. Ora, marise em algum lugar. Oh, meu Deus. O que foi isso? Oh, depressa. Põe o carpete em cima do buraco. Ursula, mas que diabo você... Ursula, você está vendo o piano aí embaixo? Espere. Eu vou levar a TV para fora. Eu não quero que nada aconteça com esse aparelho. Por isso, livre-se desse ioiô. Ora, ora, você de novo. Vejamos. Criar problema de trânsito. Danificar propriedade pública. Violação dos artigos 19, seção 34, parágrafo 1012. Muito bem, Ursulino. Agora podemos colocar o carpete. Muito bem. Vamos desenrolar. Chuva! Pega qualquer coisa para comer tudo isso. Ah, meu Deus. A Ursula vai me matar. Um guarda-chuva não, seu idiota. Pega alguma coisa grande. Você cobriu a bombilha. Claro, pai. Ótimo. O que você usou? O carpete. Ah, o carpete. E o carpete? Seu pastoral. Seu parlapatão. Me desculpe, pai. O quê? Puxa. Puxa. Ah, muito bem. Pronto, afinal. Pai, ele está encolhendo. Ah, não. 200 dólares. E 20 dólares por uma porta de vidro. Uma multa de 10 dólares. 16 pelo abajur. 200 para consertar o chão. 800 pelo piano. E 10 centavos pelas taxas. E 10 centavos pelas taxas? Mas o que aconteceu? Eu acho que é hora de um outro desenho. Pica-pau. Pica-pau. Versão Brasileira, BKS Concurso de penachos bonitos O vencedor vai se casar com o adorável filha do chefe Ah, puxa, a filha adorável do chefe Mas, ora, bolas, não tem mais nenhuma pena lá na reserva E é pra mim que você deseja, sua boca Calha a boca, seu pássaro idiota Oi, amigo, onde fica o acampamento de férias do urso maluco? Ah, mas ele não vai lá Você vira pra esquerda no próximo cruzamento Ei, você tem penas bonitos É, você gosta, é? É, eu gosto, sim Vem até coqueiro Com penas de pica-pau eu poderia ganhar o concurso O que, o que, o que houve? É, eu tenho que admitir As minhas penas são uma graça O bom e velho truque do chefe índio A armadilha funciona sempre Quando a armadilha pegar pica-pau Ele vai parar no alto e eu vou pegar ele aqui Oh, oh, o velho truque da armadilha índia Eu vou acionar isso antes que alguém se machuque Espia só como vou pegar o pica-pau Aí vem ele Parece chamado de reunião Eu vou entrar nessa Prendi um pica-pau no meu tambor Meu penasho será o mais bonito sem nenhum favor Acho que eu vou tirar uma soneca Eu acho que aquele índio maluco estava tentando me escapelar Ei, ô bonga, cê tá me seguindo, é? Pra onde foi ele? Oh, o que foi que eu fiz? Obrigado, amigo cara pálida Você me salvou a vida Não, não foi nada Mas você estava tentando me escapelar Eu só estava querendo umas penas bonitas Pra poder ganhar um concurso de penachos E me casar com a filha do chefe Por que não disse logo? Eu sou o melhor coferro para concursos de fantasia Olha, eu já tenho até uma ideia E assim eu declaro, como o nome dele Como o grande vencedor do nosso concurso Agora pode tirar isso da cabeça Pra vir receber o seu grande prêmio Tá preparado? Sim, sim, sim Olha só isso Isso Volte aqui, querido Volte aqui, querido Vai embora Vai Mate, mate É bem, eu perdi uma filha, mas ganhei o pica-pão Não vão embora Eu volto já com outro desenho Sim Pica-pão, um biruta no espaço Uma distribuição MCA Versão brasileira VKS Eu gosto de ar puro, mas isso já é demais Já deixei esse lugar com mais furos que um queijo É hora de mudar para uma vivência melhor Oh, puxa Um apartamento de cobertura novo em folha Isso vai me servir bem Destino à lua, apartamentos Puxa, que nome legal, senhor Vou pegar o elevador Adoro esses elevadores modernos com visão panorâmica Ah, aqui deve ter a cobertura Hum, puxa, que lugar mais elegante Hi-fi, estéreo, TV Alimento de astronauta Comida Hum, isso parece pastra dental Hum, frango assado Puxa, mas quem iria imaginar? Mas vamos ver o que temos aqui Hum, uma xícara de café Hum, vai se a gente inventa cada coisa Essa gente inventa cada coisa Hum, uma bunda O lar nunca foi tão bom Vamos ver o que tem na TV Destino à lua, sala de encontro Ah, mas o que é que está havendo aqui? Quem está aí? Abra! Oh, oh, deve ser o senhorio. Quem é você? Ah, eu sou o pica-pau. Sou o seu novo inquilino. Que tal um pouco de água gelada? Ah, deu fora daqui! Hum, iguaria. Eu lhe disse pra dar o voo. Ah, eu me livrei daquele peste. Agora vou preparar o lançamento. Tudo em ordem. Destino à lua. Pronto para a contagem. Oh! Dez, nove, oito, sete... Epa, eu estou num foguete pra lua. Mas eu não quero ir pra lua, poxa. Três. Esse pica-pau. Pare. Pare com isso. Largue isso aí. Largue isso aí. O senhor é que manda. Baixe esse elevador, seu pica-pau idiota. Já está descendo, coronel. Ei, vou matar esse pica-pau. Ah, eu estou uma fera. Oi? Pica-pau, onde você se escondeu? De volta à fase de planejamento. Pronto para o lançamento. Iniciando contagem. Espere. Detém a contagem. Detendo a contagem. O que houve, hein? Eu sou o nitricista da casa. Tenho que fazer uns ajustes. Certo. Continuar contagem. Continuando contagem. Três, dois, um. Aperte o seu cinto. Oi. Isso aqui é um biruta do espaço. De volta ao planejamento. Tudo bem. Tudo pronto para o lançamento. Dez, nove. Interrompa a contagem. Não, interrompendo contagem. O que houve? Estão esperando o senhor lá no foguete. Ainda bem que ele está do nosso lado. Cinco, quatro, três, dois, um. De volta ao planejamento. Destino a lua. Pronto para a contagem. Dez, nove, oito. Espere. Interromper a contagem. Ana, mas o que é que há? Sou o eletricista da casa. Tenho que fazer uns ajustes. Agora está tudo bem. Pode continuar a contagem. Continuar a contagem. Três, dois, um. Seu pica-pau insolente, miserável. O que é que foi fazer comigo? Ah, é hora do almoço. Hum, banquete instantâneo. Ah, companhia para a missa. Ah, companhia para a missa. Here comes, boy. Não vão embora. Eu volto logo com outro desenho. Quem tem medo de assombração? Estrelado por Azeitona São o fantasma? São o fantasminha? São o fantasmazinho bem pequenininho que assusta todo mundo! Olá! Poxa, mas você devia ter medo de mim! É? E por quê? Ah! Porque eu sou um fantasma! Eu não acredito em fantasmas! Você não me assusta, menino! Aposto que meu pai te assusta, Bu! Aposto que não! Aposto que sim! Aposto que sim! Aposto que não! Sua confiança é bastante elogiável, mas pra mim é só baboseira, menino! Ei, papai! Ei, papai! Ei, papai! Você tá falando? Ah, ele disse que eu não ponho medo, que ele não acredita em fantasmas! Ei, amigos! Ele não acredita em fantasmas! Silêncio! Escutem seus lençóis velhos metidos! Nesse nosso tempo moderno, nós, as crianças, não reconhecemos esses voos de imaginação a que denominam ectoplasmas! Eu me recuso a ficar com medo de tal fantasmagoria! O que faremos com ele, rapazes? Certo, especial! S", Esse desfilá, de tolices, não me assusta! S", Esse desfilá de tolices não me assusta! S, Esse desfilá de tolices não me assusta! Por favor! Não podem me assustar com isso. Ei, amigos, querem me dar uma carona? Pode seguir, Jarbas. Sim, senhor. Sim, senhor. Me deixem em paz, seus leis, só os velhos bobos. Vamos, quero o sétimo. Oh, saiu dois. Oh, saiu dois. O que é isso? Tá com medo agora? Seu fantasmazinho minúsculo, sua insignificante exibição de tolices sobrenaturais não causaram o mínimo efeito em mim. Fora! O que é isso? Sim, papai. Acho que ele ficou com medo de verdade. Eu não tenho medo. Que choro. Eu estou dizendo, eu não tenho medo. Olá, amigos, é hora de outro desenho. Picolino. Pronta entrega aérea. Uma distribuição MCA, versão brasileira BKS. Obrigado por me convidar para o jantar, Picolino. Eu pensei que não tivéssemos mais comida. Ainda sobrou isso, Max. O feijão. O feijão? O feijão? O feijão? É. Podemos dividir no meio. Está na sua parte, Max. Mas tem que ir devagar para saborear mais tempo. Puxa vida, mas que fome. Eu vou ver se os peixes estão beliscando. Olá, Max. Oi, Alvo. Espere aí, Max. Eu já vou descer. Ah, puxa. Lá vem ele com os seus pousos malucos. O que foi isso? Oi, olá, amigos. Oi, Alvo. Oi. Ah, o que é que vocês vão fazer, hein? Ah, estamos sem comida, Alvo. E não podemos ir até a loja porque a passagem está coberta de neve. É, e eu estava tentando pegar algum peixe. Ah, seus problemas terminaram. Alvo transporta os aéreos às suas ordens. Eu levo você até a loja. Boa sorte, amigos. Lá está a loja, Alvo. Vamos descer. Apertar cintos de segurança e não fumar. Deve ter sido um vento mais forte. É, acho que já estamos perto do inverno. Meninas palhaços. Eu disse a vocês no ano passado que não queria mais vocês por aqui comprando fiado. Além disso, a loja está fechada. Ah, isso requer um novo esquema, picolino. Você espera aqui que eu vou ganhar o cara com o meu charme e a minha personalidade. Ah, bom dia, Sr. Sabujo. Ali o meu amigo e eu gostaríamos de estabelecer uma linha de crédito, pois nós... Você está bem, Alvo? Você está bem, Alvo? Você está bem, Alvo? Ah, você está bem com medo... Vem se encontrar um povo de ator, picolino Ótimo, você pegou o salame, né? Agora você deve voltar e pegar um pouco de pó de forma Certo, avô Jadinha, pensa que tá me tapeando Eu peguei algo Muito bem, picolino, agora só precisamos de um pouco de mostarda Mas desta vez eu vou, eu vou terceiro Eu fiquei preso, eu fiquei preso, eu fiquei preso Acabou você, não vou Vem, não saia daí que eu já vou tirar você Calminha, você vai sair feito foguete, sacaram amigos feito foguete Oi, amigos, voltaram bem depressa Trouxeram comida? Não, Max Lamentamos, amigo, a loja estava fechada Ora, ainda bem que eu fiquei pescando, amigos Tenho uma vontade Certo, Max, pode servir É só isso que temos? É pequeno mesmo É, e vamos ter que te atender Ah, acho que é hora de outro desenho O Pica-Pau volta já, já Pica-Pau Pica-Pau Encrencas à morte Uma distribuição Uma distribuição M-C-A Dezão para se vai dar Pica-S M-C-A Pica-S Pica-S Puxa, mas que monotonia Acho que vou dormir cedo Extra, uma notícia extraordinária O navio Bruxa do Mar sofreu um roubo pirata de 5 milhões em ouro Informa-se que esse ato de pirataria foi levado a efeito pelo terrível terror dos mares O Capitão Blah Capitão Blah, destina Deve estar fazendo o lançamento de algum filme Não dá mais pra acreditar no que a gente escuta Piratas, ouro, bobagem Ei, espere aí, espere aí, seu pascalhão Que história é essa de cavucar aqui o meu quintal? Você tá pensando que é quem, hein? Capitão Blah, em pessoa, Capitão Blah Ah, Capitão Blah Capitão Blah, aqui no meu quintal? Quinze homens com a arca de um morto E uma garrafa de rum Ah, quinze homens com a arca de um morto Ninguém jamais vai saber onde eu escondi o ouro Pois eu sei É, eu sei também de uma coisa Pica-paus mortos não contam histórias Abra, seu miserável mandrião Alô, telefonista Quero falar com o FBI Eu tenho uma mensagem importante pro chefe Acho que eu vou ganhar uma recompensa ótima por isso Depressa, telefonista Quero falar com o FBI Não tá vendo que o telefone tá ocupado? Vai ter que esperar A pessoa que procura está na linha Desculpe a demora Oh, alô, chefe Puxa, eu tenho uma tremenda novidade Sabe aquele pirata, o tal de Blah? Ele enterrou o ouro que roubou aqui mesmo no meu quintal E ele... Como é que a gente sai daqui? Por aqui, por aqui, por aqui É isso,います Abate, rebate! Já sei, já sei! Ah, o que aconteceu? Esse navio é pequeno demais pra nós dois. Diga-me, pica-pão, você já foi pendurado num mastro de navio? Não, acredito que não. Pois vai ter um enorme prazer. Ah, você tem as famosas palavras finais. Esse dia passará a história como o dia mais negro do século. Esse é demais. Espere, espere um pouquinho. Eu tenho direito a uma ligação. Quero ligar pro meu tio. Seu tio? Está certo. Tio Sam! Socorro! Tio Sam! Oh, não! A-pa-pa-pa-pão! Tio Sam! Tio Sam! Tio Sam! Tio Sam! Tio Sam! Tio Sam! Não vão embora, eu volto já com outro desenho Pica-pau Robin Hood Não há mais riso em Nottingham Pobre, miserável, Nottingham já foi uma grande cidade Que diferença do castelo de Nottingham? O castelo de Nottingham rico, lindo Por quê? Porque o desprezível e egoísta Príncipe John Está cobrando impostos do povo muito acima de suas posses Enquanto isso, bem próximo, na floresta de Sherwood Agora todos peguem seus quadros e vamos dançar Um milhão, dois milhões, três milhões, quatro milhões Vamos lá, vamos dançar a quadrilha Podem! Até perdi a conta Square, quem está fazendo essa barulhura toda? É o Robin Hood, senhor, e seus homens contentes Contentes? Contentes? Qual o motivo de estarem assim? Estou com todo o dinheiro Como nos livraremos dele? Por que não desafia para um torneio, senhor? Joia! Hoje, o Príncipe John encontra Robin Hood E apresentamos aqui nesse canto claro, Robin Hood E nesse canto escuro, o Príncipe John Vão contar dez passos, viram e atiram Um, dois, três, quatro, cinco Chote, oito, três Opa! A próxima prova será uma peleja Pronto, senhor? Pronto! Não compro nada Meu senhor mandou que o desafiasse para uma peleja Pois eu aceito Pronto? Pronto! Pronto? Pronto! Nas suas marcas Atenção! Já! Já! Pronto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Manda mais, vou pegá-lo na corrida. Não vá embora, eu logo venho com mais um desenho. O fantasma da ópera. Dou, dou-de-di-dou-dou. Dou, dou-de-di-dou-dou. Dou-de-di-dou-dou. Bem-vindo à cidade fantasma de Spooksville, Arizona. Aquele mundo ladrão de banco fugiu direto para Spooksville. E eu não vou mandar ninguém para ir lá para trazer ninguém. Pobre diabo. Vamos voltar, rapazes. Mas o que é isso? Um hipódromo? Spooksville, sempre quis conhecer uma cidade fantasma. Ficaram com medo de me seguir, hein? Oh, parece mesmo assombrado. Dizem que o crime não compensa. Parece que tenho companhia. A volta do fantasma de Spooksville. Acho que estou vendo coisas. Bem, vejamos. Onde estava eu? Olha, então é isso. Ele quer dar uma de fantasminha. Oh, que coisa horrorosa. Um fantasma. Oh, por favor, não me maltrate, seu fantasma. Não há coisa mais fantasmagórica do que um fantasma, você não acha? Era o que eu temia. Tem certeza que não há coisa mais assustadora do que um fantasma? Puxa vida, eu estava no mato sem cachorro. Há um de nós tem que pegar a gaita. E eu escolhi você. Puxa, lá vem ele de novo. Puxa. Um cavalo de três pernas? Você trouxe o dinheiro? Então vá lá buscar. Ei, Tiará. Você ouviu um corpo andando por aí? Deixa que ousar a cabeça. Dê sajada aí, seu pangaré medroso. Bem, vou ter que usar meus truques de corda. É agora. Vê se volta lá e traz o dinheiro, paspalhão. Ei, Tiará. Você viu uma cabeça por aí? É, burro. Não tem mais cactos. Saia de mim, sua mura velha. Agora, volte pra lá. Você viu um corpo procurando uma cabeça? Eu sou uma cabeça. Volte pra lá. Ei, senhor, está procurando uma cabeça? Saia de mim, sua mura velha. 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 Corrado pra lá. A CIDADE NO BRASIL Hotel Clube Frango Frito Oh, oh, tá pra mim Como vai, Amiguinho? Gente, aquele desenho Chilliwilli, o pinguim Isto é que é gostar de atum A Antártida Gélida, esquecida e misteriosa terra do gelo Aqui vemos um pinguim faminto à caça de comida E aqui vemos um barco na sua incessante procura de atum Cardume de atum lá a este bordo Cardume de atum lá a este bordo Atum, atum Dez graus a este bordo Vamos soltar as redes logo Acorde, seu dorminhoco Comece a pegá-los Ei, senão Então você gosta de atum, não é? Aham Gosta de atum frito? Ah, sim Atum ou milanesa é bom? Bom Cozido? Bom Ensopado? Muito bom Grelhado? Aham Açado? Ótimo Na brasa? Jóia Você gosta? Eu gosto Bem, o azar é seu Porque o atum não é para o seu bico, não Daí, alfem vira desenho Isso que eu disse, essa e o naranho é alemão Esmerdele 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 Me traga a comida Sim, senhor Aqui está, senhor Bom apetite Esmerdele Pronto, senhor Com a vontade Esmerdele Aqui está, senhor Divirta-se Esmerdele Mais um saindo, senhor Abaixe-se Isso é por deixar um protestino no meu navio Você vai se livrar dele ou... Sim, senhor Escuta aqui, pinguim Você está tunzando o meu trabalho Então, vê se está um rango Esmerdele Me traga a comida Sim, senhor Alguém aí em cima Me chame uma corda Obrigado, filho Vamos lá, Tilly Puxa logo Vamos, puxa Puxa logo Puxa logo Boa viagem, pinguim Adios Isso é alvo e viro de desenho italiano Abaixe-se, cara Para Toma, fi Pra mim? É, pra você Obrigada Dispoi Pra você Pra mim? Sim, pra você Obrigado De nada Abaixe-se, cara Vamos Com a vontade, capitão Obrigado Dispoi Opa Tá na hora do desenho do pica-pão Vamos nadar, jacaré Vamos nadar, jacaré Bem no interior dos Everglades Vivem os ferozes jacarés Mas é um fato já conhecido Que em certos meses do ano O jacaré cai num estado de dormência Como os ursos Ele berna Durante este período de hibernação Enquanto os jacarés dormem Nossos amiguinhos emplumados Podem fazer seus ninhos Em perfeita segurança Então o outrora local Perigoso e mortífero Se converte num pacífico Santuário de pássaros Um santuário de pássaros É isso que eu ando procurando Ei, tem certeza Que esse cara não vai amolar? Vai ser pra mim Está dormindo Uma lancheira Me explica aí uma coisa Por que você não dorme? Porque eu estou com muita fome Mas durma pra ficar bonito Dorme fininho do coração O que está fazendo? Cale o bico e fique olhando Não tenha medo do bicho papão Agora ele vai dar uma dormida Comida? Você falou comida? Não, não é comida É dormida É parecido Esse pica-pau vai ficar joia Mal posso esperar Legal Durma filhinho do coração Ei, é uma música bonitinha Como se chama? Durma filhinho Durma filhinho Oh, não Ele deve mexer joia Boia! Falou a palavra mágica de novo Nos veremos em 20 minutos Parece que já ouvi isso antes Tem cheiro de comida É aqui, é ali Pra cá Pra lá Pra cá Pra lá Aqui Não, achei Uau! Oh, parece que tem alguém chegando pro jantar Dessa vez te peguei mesmo Durma filhinho do coração Agora não vou ouvir Ei, o que é isso? Durma filhinho em código Fui tampilhado Esse cara só pensa em B, O, I, A Boia Já ouvi Ora, vejam só Uma nota de cinco pratos Vou tentar de novo com cola Ei, chapa Dê uma olhada Oba! Mais uma Bem, até que enfim Consegui jantar É a última vez que menciono a palavra comida Você me chamou? Oh, não Está cercado O que é isso? É o fim da canção de Nidá É o fim da canção de Nidá É a época da hibernação terminou E novamente os ferozes jacarés despertaram Bem descansados e meio mortos de fome Mas como irá o nosso amigo Zé? Comigo não! Estou batido Bater? Eu ouvi alguém falar em bater Oh, não Essa não Coloca o desenho O pica-pau na bateria O pica-pau na bateria Fechado para almoço? Que estelunca! Edição extra O selvagem rei Luizinho o leão Escapou do circo dos irmãos Luizinho o leão fugiu? É isso mesmo Ele é o matador Escondenciam Escondenciam Esconda-me Pica-pau Querem me pegar? Está ouvindo? Esconda-me Senão você vai ganhar isto Vamos Esconda-me Sim, senhor Pule na cadeira Rei Luizinho Vou te esconder com esse palo Depressa Vamos Depressa Você vi um leão por aqui Se eu vi um leão? Oh, claro Vi sim Ele está bem debaixo Não, senhor Não vi nenhum leão Tem certeza? Aqui não tem ninguém Aqui só tem um mísero Pica-pau Pec, 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 pec Senta, pica-pau Se você ver um leão Me avise Ele já se foi Fique sentado Eu vou ver Quem vai dar o fora sou eu Não faça isso outra vez, pica-pau Esconda-me, entendeu? Ok, mas nada disto E disto Ok, nada disto E disto Esconda-me Sim, senhor Ok, Rei Luizinho Isso vai te fazer Enquanto ele está se esfriando Eu vou me mandando Espere Uma recompensa de mil dólares Está sendo oferecida Pela captura do Rei Luizinho O leão Mil pacotes? Mil pacotes Vou segurar o Rei Luizinho aqui E ganhar essa grana Está lindo Quero sair daqui Espere Está tudo cercado Não sai ainda Você será reconhecido Precisa de um disfarce Vou te dar uma paradinha Sente-se Não tire muito em cima Deixa comigo, Luizinho Faro de secagem Salta uma máscara facial Já vai sair daqui fora Legal Que tal essa E essa outra Legal Perfeito Perfeito Nem sua mãe o reconheceria Onde estará aquele leão furioso? Está aqui, chefe E é todo seu Agora vai me passando a grana Mil dólares por isso Está tudo seu Fica com ele Ei, espera aí Espera Ei, volte, volte, volte Seu picareta Volte Volte, volte aqui Oh, não, não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não O outro é um desafio A tripulação é só de um osso Eu mantenho em pé lidando um osso Ele trabalha sem descansar Pois eu nunca deixo ele parar Sou o Smetson, cão do mar Lavo e limpo tudo sem parar Faço a baw e na corda dou um nó A tripulação é de um homem só Ouça o que estou falando E não fique resmungando Vá para a terra nesse instante e arranje um ajudante. Ajudante? Sim, o ajudante. Desça a terra e pegue a força. Eu terei depois uma tripulação de dois. Então teremos mais de um barinheiro? Graças ao capitão, desce veleiro, desce veleiro, graças ao capitão, desce veleiro, desce veleiro. Agora vá à terra e traga um ajudante. Sim, senhor, capitão. E não me chateie, vou tirar uma pestana. Ele disse arrastar alguém. E agora o show do pica-pau. Você foi sequestrado. Sequestrado? É, sequestrado para o trabalho. Não gosto de trabalhar. Não gosto de trabalhar? Não gosto não. Bem, o azar é seu. Azar seu, não azar meu. Azar meu? Sim, azar seu. Tchau, vou para casa. Vamos trabalhar e nada de fazer barulho. O capitão está dormindo. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 Capitão! Abra! O que é isso? 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 Eles que fiquem com a cidade grande... De hoje em diante, eu vou procurar grandes espaços pra mim. Esse parece ser um bom lugar. Vou me ajudar daqui. Quem passar, levará chumbo. Ah, já vi um lugar legal pra montar meu chalé. No pico daquela montanha. Bom dia, chefe! Desculpe, chefe, caiu martelo! Madeira! Pica-paus na minha tenda. Eu devo estar sonhando. Eu preciso de tranquilizantes. Vitaminas, vitaminas, muitas vitaminas. Eu vou ficar bom, vou ficar. Um pouco de ar fresco é o que eu preciso. É isso. Nossa, é um pica-pau de verdade. Pica-pau dessa já daí, estou dizendo. Eu não quero passarinhos por cima de mim. Puxa, que resmungão. Nada pior que vizinho resmungão. Chamando doutor, mata tudo. Chamando doutor, mata tudo. Chamando doutor, mata tudo. Experimente a torta do vovô. É gostosa demais. Deve ser trifiltrada. Barul! Rápido, 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 alívio. Tome! Estou muito sinistro agora. Relaxe e desfrute-o. É claro que estão sabendo. Isto quer dizer guerra. Está todo bem. É claro que está alemão. Mas foi uma luz explica. É claro que está, bem, é. É claro que está. Queudo é o acordo. Tomei com vocês. Tomei com vocês, até... Estou tão louco que sou capaz de gritar! Agora uma palavra do nosso patrocinador. Socorro! Boa noite, senhoras e senhores. Agora todos vão se sentar e assistir ao show do Bica-Pau. Bica-Pau. Está na hora de pôr-se um receio. Chilly Willy, o pinguim. Os parceiros do polo sul. Fundação Grana Viva. Sociedade Zoológica. Fundação Grana Viva. Reginaldo falando. Senhor Reginaldo, aqui é a senhorita Grana Viva. Como vai? Bom dia, dona Grana Viva. Escute bem aqui. Eu não douarei nem mais um tostão enquanto não arranjaram o pinguim imperador. Um pinguim imperador? Bem, sabe que eles são muito perigosos e os últimos oito homens que eu mandei não voltaram mais. Eu estou sem exploradores. Então vá você. Agora o que eu faço? Smedley! Vem aqui, meu bom amigo. Sim, senhor. Smedley, você tem trabalhado como um cão ultimamente? Ah, mas eu sou um cão mesmo, senhor. Que tal viajar para o sul neste inverno? Legal! O inverno é no sul. Sim, senhor. Desaperte os cintos, Smedley. É aqui que você desce. O que caiu, madame? A loura! Conte até 10. Depois puxa a cordinha. Falou, madame! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis, oito, nove. Ah, olha o sul. Eu não estou gostando. Escuta aqui. Você é um pinguim? Sim, talvez. Você é um pinguim imperador? Sim, talvez. Acho que sim. Ah, eu não gosto de enganar os pequeninos. Ei, eu vou dar um passeio. Você quer ir? Alô, 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 achei. Por que está aborrecido? Um urso polar quis te pegar? Um gato? Oh, quer dizer um cão? Não, não se afobe. Um pinguim imperador sabe tratar com qualquer viralada. Ouça o que vamos fazer. Muito bem, abriguinho. Me dê sua mão. Vamos embora. Tchau, tchau. É muita força para um pinguizinho desses. Tchau, tchau. Ah, você quer uma guerra de neve, não é? Você vai vir comigo, camaradinha. Vamos fazer uma viagenzinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Por que está querendo pegar meu amiguinho, hein? Ei, sabe, é que me mandaram aqui para pegar o pinguim imperador, sabe? Então eu... E por que não disse logo? Eu sou um pinguim imperador. E tem mais, eu queria muito conhecer Nova York. Ótimo, ótimo, ótimo. Ótimo, ótimo. Vou ligar para a surita granaviva. Sim, 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 sim. É isso mesmo. Eu tenho um pinguim imperador gigante. Mas que excelente. Mas que excelente notícia. Pela dona? Mas é claro que é. Não vão embora. Eu volto já com outro desenho. O calejado da selva. O meu aço eu gosto de girando as esporas e limpando. Faço a vida viajar pelos prados avagar. Chuva e pó não me aborrecem. Todos os índios me conhecem. Sou temido e muito mau. Um valente pica-pau. E piaió. Mãos ao ar e fique olhando para o céu, pica-pau. Eu vou levar esse seu cavalo. Adeus, velho amigo. Vamos logo, bebê chorão. E acabe com essa choradeira toda. Você não pode fazer isso. Não, é. Ah, que moleza. Levante. E agora ande. É ele. Pra onde ele foi? Procurado. Dirt Mcnesty. Recompensa? Mil dólares. Mil dólares. É o ladrão de cavalo que roubou meu cavalo. Mil dólares de recompensa? Hum. Parceiro. É o ladrão de cavalo que roubou meu cavalo. Onde está o cara que roubou meu parceiro? Muito bem, seu imundo ladrão de cavalo! Poderia o verdadeiro Dirt Machinete se levantar, por favor? Onde está o cara que roubou? Onde está o cara que roubou? Onde está o cara que roubou? Muito bem, vamos deixar de fugir Você vai ser meu cavalo E agora volte pra lá Você viu o amigo cabeça vermelha pica-pau por aqui? Sim, ele foi pra lá Ah, 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 ah Estão acontecendo coisas gozadas por aqui É, eu tenho que pegar esse passarinho dos diabos Acertei, vou pegá-lo Muito bem, pica-pau Você pediu Ah, então é isso É a recompensa que você quer Bem, quais são suas últimas palavras antes de receber a recompensa? Ah, tem uma moeda Limões Não vão embora, não voltarei com mais um prazer! Não vão embora, não voltarei com mais um prazer! Puxa, nós estamos construindo um iglu bem bacana aqui, hein? Ei, que tal trazer mais uns blocos? Não, não, acabou! Não tem mais blocos de gelo? Não, não, acabou! É bom a gente cortar mais alguns blocos! Muito bem, Tilly! Vamos pôr no trenó! Muito bem, Tilly! Mande mais blocos pra cá! Ei, o que houve, companheiro? Ah, você viu uma vaca? Ah, um búfalo? Um rato? Minha nossa! Pobre coitado! Está congelado! Acenda o fogo, Tilly! É melhor derretê-lo! O que aconteceu aqui? Bem, é que você tinha virado sorvete e nós colocamos você no fogo pra derreter! Quem é você? Eu, Sr. Ione Johnson, a mais falente fiquim que da mundo em terra! Que ano está este? Nós estamos em 1978! Meu santa certudas! Eu estive congelado por 800 anos! Eu tenho muita fome! Eu vou comer você! Ei, pare de ir! Você não pode comer o meu amiguinho, não! Ele é meu parceiro! Ah, uma salsicha! Eu tenho tanta fome que poder comer uma cafala! Uiii! Uma cafala! Pronto! Agora eu vou comer uma ursa! E aí, espera um pouco! Um cheiro gostoso! E aí, Sili! Ei! Sili! Oh, meu Santa Gertudez, eu estou orgulhosa. Oh, meu Santa Gertudez, eu estou orgulhosa, eu estou orgulhosa. Oh, meu Santa Gertudez, eu estou orgulhosa. Oh, meu Santa Gertudez, eu estou muito cansada. Junta! Oh, justamente o que eu queria. Oh, a Armóndega sueca. Oh, eu estou orgulhosa, a Armóndega sueca. Eu acho que vai ter um pequeno indigestão. Oh! 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 Oh, meu Nossa! Socorro! Ele voltou! É você! Sou eu! Oh! Tire, meu companheiro! Meu Santa Gertudez! Está na hora de mais um desenho do pica-pau. Tilly Willy, o pinguim, o lar do gerai. A temporada terminou aqui na hospedaria da Confusão. E só ficou uma pessoa, o zelador Smetley. Seu trabalho é trancar a hospedaria para o longo inverno que vem. Acanha fora, camarada. Você vai hibernar na sua caverna. Isso acontece todos os anos, pessoal. Ao revor, e tenha belos sonhos comigo. Durante o inverno prolongado, o companheiro constante do zelador é seu rádio-transistor. Bruto, agora não vai entrar mais ninguém. Desculpe, filho, mas aqui não pode ficar. Estou aqui, fecha do inverno. Vamos embora. Não, 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 não. Vamos embora. Está bem, está bem. Andando. Não, 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 não. Não, não, não. Para fora. Você está invadindo isto aqui, rapaz. Escute aqui, seu tribozinho, eu já te falei, isto aqui está fechado. Não, 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 não. Tchau, 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 tchau! Bem, como eu te falei, contudo, porei aquela árvore, sabe? Eu não... Já te disse pra ir embora! Ah, filha nossa! Você não quer acordar o urso, não é mesmo? Não, não. Tá legal? Legal. Tá legal. Calma, não se assuste, companheiro. Não é só o gargadinho que tá fazendo todo esse barulho. Bem, senhor, eu pensei que eu... Ai! Ai, que droga! Escolta aqui, rapaz. Vê se traz aqui o meu rádio transistro. Depressa! Eu vou contar até cinco. Um, dois, três... Uou! É. O que é isso? 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 O que é isso?